RKA4JL Imagine que você tem um objeto posicionado em frente a esse espelho côncavo. Se você quisesse descobrir onde a imagem é formada, você poderia traçar raios de luz a partir do objeto. Você pode desenhar um raio paralelo que passa através do foco do espelho. No entanto, esse raio é reversível. Mas o que exatamente isso significa? Isso significa que esses raios refazem todo o caminho do qual eles vieram do outro lado. Então, por isso que eu digo que esses raios são reversíveis. Eu tracei um raio paralelo que, ao ser refletido pelo espelho, ele incide sobre o foco do espelho. Mas, se eu traçar um raio que passa pelo foco, ele será refletido paralelamente ao eixo principal do espelho. Eu posso desenhar esse raio aqui, o que vai partir da ponta do objeto e passa através do foco. Então, eu vou desenhar esse aqui apenas por diversão, mas eu vou desenhar um outro raio de luz, já que precisamos de dois raios para encontrar onde a imagem está. Eu vou desenhar esse aqui. Assim, como eu disse antes, essa linha branca é chamada de eixo principal. Ela é desenhada através do centro de curvatura do espelho e do vértice do espelho. Eu estou desenhando aqui agora um raio que vai da ponta do objeto para o vértice do espelho, porque eu sei que a lei da reflexão diz que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. E os ângulos são medidos a partir da reta normal, ou seja, a reta perpendicular ao plano do espelho. E o legal disso tudo é que esse eixo principal está servindo como uma perfeita reta normal para o vértice do espelho. Ah, sim, isso é possível porque essa reta que passa através do vértice do espelho é perpendicular ao próprio vértice do espelho. Então, eu posso usar isso a meu favor. Eu sei que o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. Eu só tenho de me certificar de que, na minha representação, o ângulo de reflexão é aproximadamente igual ao ângulo de incidência. Então, esses dois devem ter o mesmo ângulo θ. E agora, eu posso encontrar onde a minha imagem está. A imagem do objeto estará no ponto em que eles se cruzam. Nós temos, nesse caso, uma imagem de cabeça para baixo que se parece mais ou menos com isso aqui. Como vimos, traçar raios é uma coisa legal. Isso nos permite encontrar onde as imagens estão. Mas eu tenho que observar um pouco melhor esse ângulo aqui, já que isso aqui poderia estar um pouco mais afastado, talvez 1 ou 2 graus. Essa representação, então, pode não estar muito certa. Então, se eu quiser saber exatamente onde a imagem está, eu preciso de uma equação que relacione as distâncias entre o objeto e o espelho e a distância focal. Então, eu poderia dizer exatamente onde a imagem está. Então, é isso que nós iremos ver nesse vídeo. Essa equação que nós estamos procurando é chamada equação de Gauss para os espelhos esféricos. Ela irá nos dizer como relacionar a distância do objeto, a distância da imagem e a distância focal. Então, vamos ver como a gente pode obtê-la? Se você olhar nos livros, parece algo muito complicado. Na verdade, não é tão complicado quanto parece. Então, fique bem tranquilo e vamos começar a chegar nessa equação, tudo bem? Vamos começar desenhando triângulos. Então, você pode notar que esses dois triângulos são iguais e nós iremos usar isso a nosso favor. Então, nós estamos fazendo dois triângulos que têm isso como um dos ângulos deles. Então, o primeiro, vamos considerar esse aqui. Vamos dizer que um dos triângulos irá partir da base dessa imagem até o vértice do espelho e, depois do espelho, para o topo da imagem e, em seguida, do topo da imagem, de volta para a base da imagem. Então, imagine que esse triângulo rosa, bem aqui, é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é um ângulo reto e ele tem θ como um dos seus ângulos, ok? Mas eu posso desenhar um outro triângulo que tem esse ângulo θ também. Eu posso ir do topo do objeto para o vértice do espelho e, depois, do vértice do espelho para a base do objeto e, por último, da base do objeto para o topo do objeto. Assim, eu tenho esse triângulo azul aqui. Esse triângulo também é o triângulo retângulo, já que esse ângulo aqui também é o ângulo reto. Assim, em outros termos, esses triângulos são semelhantes. Ambos têm um ângulo θ, ambos têm um ângulo reto. Então, agora, vamos pegar esses dois triângulos semelhantes e realizar algumas coisas interessantes. Você pode usar uma função trigonométrica. Escolha a sua função trigonométrica favorita. Eu vou escolher a função tangente, ok? Então, teremos que a tangente de θ, por definição, é sempre igual à razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O oposto a esse ângulo, vamos ver esse ângulo aqui embaixo primeiro, o oposto ao θ está desse lado aqui. Mas o que significa esse lado? Essa é a altura da imagem, então, eu irei chamá-la de HI. Isso significa o quão alto a imagem é. Então, eu sei que isso aqui é igual à altura da imagem dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo, que é essa distância bem aqui, e nós também daremos o nome a ela. Ela indica o quão distante a imagem está do espelho. Então, vamos dar um nome para isso. Vamos chamar de distância entre o espelho e a imagem. Ah, sim, ela é medida a partir do vértice do espelho, ou seja, nós não iremos contar até o final disso aqui, ou seja, até essa ponta, mas sim a partir do ponto de onde o espelho está. Então, vamos medir a partir desse ponto aqui. Então, esse é o lado adjacente e indica o quão longe a imagem está do vértice do espelho. Então, eu vou chamar isso aqui de DI, ou seja, a distância da imagem. Mas essas são medidas referentes a esse ângulo θ aqui. E eu sei que a tangente de θ também é a tangente desse θ aqui. Então, eu posso usar a mesma relação para esse outro ângulo θ. Eu sei que a tangente desse θ também tem que ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o oposto desse ângulo θ é esse lado aqui. E o que esse lado significa? Esse lado é a altura do objeto. Então, eu vou chamá-lo de HO. Essa é a altura do objeto. Então, o lado oposto a esse ângulo θ é a altura do objeto. E você vai dividir a altura do objeto pelo quê, hein? Você terá que dividi-la pelo cateto adjacente. E isso será a distância entre o espelho e o objeto. E, novamente, você não pode esquecer que nós iremos medir a partir do vértice do espelho. Nós não iremos medir a partir dessa parte curva que está destacada aqui, mas sim a partir do vértice do espelho. Então, eu vou chamar o lado adjacente ao ângulo θ de DO. Apesar dessa não ser a equação que estamos procurando, ela é tão importante que tem o seu próprio nome. Ela é chamada de equação de ampliação para os espelhos esféricos, mas ela não costuma ser escrita dessa forma. As pessoas, geralmente, a representam como HI dividido por HO. Então, temos aqui HI dividido por HO, e isso é igual a... Assim, as pessoas multiplicam ambos os lados por DI para se obter DI dividido por DO. Então, é por isso que ela é chamada de equação de ampliação, já que ela permite que você encontre a altura da imagem. Então, apesar de nós estarmos procurando uma maneira de saber o qual longe uma imagem está do espelho, vamos pensar um pouco a respeito dessa equação aqui, ok? Então, vamos dizer que você precisa saber o quão grande a imagem é. Então, se nós quisermos saber a altura da imagem, nós temos que a altura da imagem é igual à altura do objeto vezes, abre e fecha parênteses, a distância da imagem dividida pela distância do objeto. Porém, aqui temos que observar uma coisa, a imagem está invertida. Então, se nós definirmos que a distância da imagem é positiva, ou seja, se ela está do mesmo lado assim como o objeto, nós temos que inverter a imagem, o que nos dá uma altura negativa. Então, nós temos que representar a imagem invertida com valores negativos. Então, na verdade, nós temos que representar a equação com valores negativos aqui dentro. Então, temos que dizer que a altura da imagem é igual a menos HO vezes DI sobre DO. Ou você pode colocar o sinal de negativo aqui também. Então, nós temos o sinal de negativo aqui fora. De certa forma, nós sabemos que se temos um valor negativo para a altura da imagem, isso quer dizer que a imagem está invertida. Então, se o valor para HI for um valor negativo igual a 3 centímetros, significa que eu tenho uma imagem com uma altura igual a 3 centímetros positivos. Mas, como ela está invertida, temos que representá-la com valores negativos, ok? Então, isso é apenas uma explicação, porque não é o que estamos querendo encontrar. Nós estamos tentando encontrar uma fórmula que nos diga a distância da imagem, baseada na distância do objeto e na distância focal. Então, vamos ver um outro conjunto de triângulos aqui para chegar a essa equação. O que nós vamos fazer agora é, ao invés de considerarmos esse ângulo θ aqui, nós iremos considerar esse outro ângulo. Então, eu não posso chamá-lo de θ, porque já chamamos esse outro ângulo aqui de θ. Então, eu vou chamá-lo de ângulo Φ. Ah, um detalhe, esses ângulos são iguais, porque quando você faz uma linha e você corta com uma outra linha, esses ângulos aqui serão sempre iguais, ok? Então, aqui vale a mesma regra. Assim, nós podemos aplicar a mesma regra que nós usamos para os ângulos θ nesses ângulos Φ aqui, ok? Nós iremos formar dois triângulos e em cada um dos triângulos terá um ângulo Φ. Para esse primeiro, nós iremos fazer a altura desse objeto. Isso será a base do ângulo Φ. Iremos retornar até aqui, ok? E para o outro triângulo, também precisaremos ter um triângulo com ângulo Φ. Então, vamos fazer daqui até aqui, indo para baixo e depois retornando até aqui o ângulo Φ, ok? Então, temos aqui dois triângulos, esse triângulo e esse triângulo. E ambos têm um ângulo Φ e ambos têm um ângulo reto também. Então, também temos triângulos semelhantes aqui. Dessa forma, a gente pode fazer o mesmo que a gente fez antes. Nós iremos dizer que a tangente desse ângulo Φ terá que ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto para esse ângulo Φ é esse lado aqui, que é o nosso HO. Então, eu posso escrever aqui HO dividido pelo cateto adjacente. Mas, agora, o cateto adjacente não será esse DO, porque esse lado aqui só vai até aqui. Ele não vai até o centro do espelho, ele só vai até esse ponto aqui. E isso aqui é respectivo à distância do objeto menos essa parte bem aqui. Então, se eu subtrair essa parte da distância do objeto, eu terei uma diferença que será o cateto adjacente desse triângulo. E, como a gente sabe, essa é a distância entre o espelho e o foco. Então, vamos dar um nome a ela. Essa distância focal é representada por um F. O lado adjacente nós podemos escrevê-lo como a distância do objeto menos a distância focal, que é essa diferença aqui. Então, o cateto adjacente é a distância do objeto menos a distância focal. Como sabemos, esse ângulo Φ também é igual a esse ângulo Φ aqui, certo? Nós iremos dizer que a tangente desse ângulo Φ terá que ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas, qual seria o cateto oposto agora para esse lado aqui? O que significa esse lado do triângulo aqui? Isso é igual à altura da imagem. Esse lado é o mesmo que a altura da imagem. Então, eu posso dizer que, para tudo isso aqui, a tangente de Φ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, sendo que o cateto oposto a Φ é a altura da imagem. E nós dividiremos por essa distância aqui, que é a distância focal. Então, o cateto adjacente desse triângulo é a própria distância focal. Então, eu vou apenas dividir por F e, agora, nós temos duas equações. Eu vou colocá-las juntas. E nós teremos a equação do espelho saindo disso. Eu não quero HO ou HI em qualquer um desses lados. Então, eu vou representar isso aqui para HO sobre HI, ok? Então, eu terei HO sobre HI. E, para pensar nisso, imagine que estamos dividindo ambos os lados por HI e, depois, multiplicando ambos os lados por DO menos F. Então, eu tenho HO sobre HI e isso é igual a DO menos F dividido pela distância focal. Mas, eu posso fazer a mesma coisa aqui em cima. Eu tenho HO sobre HI que é igual a DO sobre DI, certo? Então, o que eu fiz aqui foi dividir ambos os lados por HI. E, então, multipliquei ambos os lados por DO. Nós sabemos que HO sobre HI é igual a DO menos F sobre F. E, aqui, nós já sabemos que HO sobre HI é igual a DO sobre DI. Então, isso significa que DO menos F sobre F também é igual a DO sobre DI. Então, ambas as expressões são iguais a HO sobre HI. Então, podemos dizer que todas são iguais porque todas elas são iguais a uma coisa, HO sobre HI. Então, vamos resolver isso aqui. O lado esquerdo, eu posso escrever... Vou parar de usar cores aqui agora. O lado esquerdo será DO sobre F menos 1, já que F sobre F é igual a 1. E isso é igual a DO sobre DI. E, agora, nós iremos dividir ambos os lados por DO. Se eu dividir ambos os lados por DO, eu tenho 1 sobre F, já que os DOs se cancelam. menos 1 sobre DO. E, depois, o DO irá cancelar com esse DO aqui no topo. E, aí, eu vou ter isso tudo aqui igual a 1 sobre DI. E, agora, nós a temos como normalmente ela é escrita, com exceção desse 1 sobre DO. Se nós adicionarmos 1 sobre DO em ambos os lados, nós finalmente temos a expressão que queremos, que é 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. E isso tudo é igual a 1 sobre a distância focal. Essa equação é chamada de equação de Gauss para os espelhos esféricos. E isso relaciona a distância focal do espelho com a distância da imagem e com a distância do objeto. Em outras palavras, se você colocar um objeto em frente a um espelho e você souber a distância focal do espelho, você saberá exatamente a distância da imagem, ao invés de apenas deduzir usando um transferidor. Isso permite que você descubra exatamente onde a imagem está. E, se você ainda relacionar com a equação de ampliação aqui de cima, você também pode descobrir exatamente a altura da imagem. Agora, você pode estar se sentindo um pouco perdido a respeito desse sinal negativo aqui. Eu sei que eu simplesmente coloquei ele aqui, mas o que está acontecendo com esse sinal negativo? Como nós iremos saber se um desses sinais é negativo ou positivo? Bem, meu amigo, pela convenção que eu uso e que muitos autores também usam, é que a distância focal será sempre positiva para espelhos côncavos, como esse espelho aqui, que é um espelho côncavo. Mas, se ele estiver virado para o outro lado, se ele estivesse assim, desse jeito, ele seria um espelho convexo. E, aí, eu teria uma distância focal negativa. E isso faz sentido. Se o espelho estiver virado desse jeito, o foco estará voltado para trás, como se estivesse atrás dele. Então, faz sentido ele ter um valor negativo, não é? Agora, vamos ver a distância do objeto. Se você definir tudo direitinho, e seus olhos estarão desse lado, certo? E o objeto também vai estar desse lado que você está vendo, certo? Você também vai perceber que a imagem também vai estar desse lado. Então, temos todo mundo aqui do mesmo lado, o objeto e seus olhos e a imagem, certo? Basicamente, a distância do objeto será sempre positiva se o objeto estiver do mesmo lado que os seus olhos estão, ok? Então, dessa forma, a gente pode definir que a distância do objeto será sempre positiva, a menos que você use um conjunto de espelhos ou algo de estranho estiver acontecendo. Se você tiver apenas um espelho, nada louco acontecerá. Então, dessa forma, a distância do objeto será sempre positiva usando a convenção que estamos usando aqui. E, novamente, existem outras convenções que você pode usar, mas essa é a que eu estou usando e que outros autores também costumam usar. Agora, sobre a distância da imagem, já é um pouquinho mais complicado, e a gente tem que pensar um pouco mais a respeito disso. A distância da imagem sempre será positiva se a imagem estiver do mesmo lado que os seus olhos, assim como aconteceu com o objeto e como nesse caso aqui também. Assim, podemos considerar a distância da imagem sendo positiva desde que a imagem esteja do mesmo lado que os seus olhos, ok? Se a imagem for formada desse outro lado aqui do espelho, digamos aqui que ela seja formada assim, desse jeito aqui. A distância da imagem será negativa. Se tivéssemos, por exemplo, uma imagem a 5 cm atrás do espelho, nós teríamos que considerar uma distância da imagem igual a 5 cm negativos, ok? Se você usar a mesma convenção que estamos usando nessa equação do espelho, você terá a relação correta entre a distância do objeto, a distância da imagem e a distância focal. Agora, se você usar essa mesma convenção para os sinais nessa equação de ampliação, você também terá exatamente a altura da imagem. E se a altura vier a ser negativa, você saberá que ela está de cabeça para baixo. Agora, se a altura da imagem for positiva, você vai saber que a imagem está voltada para o lado de cima, certo? Revisando um pouco tudo isso que a gente viu, usando um conjunto similar de triângulos, nós podemos derivar a equação dos espelhos esféricos que relaciona a distância do objeto à distância da imagem e à distância focal. E durante esse caminho, nós também derivamos a equação de ampliação, que relaciona a altura da imagem e do objeto com a distância da imagem e do objeto. E se você tiver cuidado com os sinais, a distância do objeto sempre será positiva, a distância focal será positiva ou negativa, sendo que a distância focal será positiva para os espelhos côncavos e será negativa para os espelhos convexos. E, por último, a distância da imagem será sempre positiva se a imagem for formada do mesmo lado que os seus olhos. Agora, ela pode ser negativa caso ela seja formada atrás do espelho. E, de novo, isso não é uma única convenção que existe, ok? Nós podemos usar outras, mas eu quis usar essa por ser a mais utilizada por outros autores, ok? E aí 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 E aí